O evento teve início na manhã deste sábado, na pista de skate do Parque Municipal de Poços de Caldas. Segundo a organização, o festival tem o envolvimento de mais de 600 skatistas de Poços de Caldas e outras partes do Brasil. Esta já é a segunda edição do festival. O evento já é considerado um dos maiores do estado de Minas Gerais na modalidade. É um evento magnífico, gigantesco. Se não for o maior de Minas, é um dos maiores. Vamos ter atletas do Brasil inteiro e fora do Brasil temos argentino, paraguaio aqui na região. Já estão aí, inclusive. Então é isso. Muita festa, muito skate, show com quatro bandas, DJ, apas e criança feliz com as barracas de alimentação. É isso. Vai ser um show. Vem pra cá, hoje e amanhã, o dia todinho. O Poços Skate Festival conta com a participação de profissionais de destaque no cenário nacional e internacional. Sou do interior de São Paulo, cidade chamada Vinhedo. E um evento como esse é muito importante porque ele movimenta toda a cena do skate em Minas Gerais. E mostra pra outras pessoas também que o skate é algo muito positivo, é algo muito bom. E com isso, vem novas pessoas a se interessar em praticar o skate também. Estou desde 1993 aqui no mercado, em 1993, e eu lancei vários atletas. Eu tenho a marca Shine e eu lancei o Rodrigo TX, que hoje está profissional. A Gabi Mazeto, que é da seleção. E outros, né? E tem meu filho, que é o Gabriel Aguilar também. Na parte da manhã, a garotada fez o público vibrar com a participação das categorias Mirim e Iniciante. Oh, o que foi isso aí, Checo? Que legal, finalizando a sua participação. Estou muito feliz de estar dando suporte para os meus alunos. Se você tem vontade de fazer aula de skate, perca esse medo. É só usar equipamento de segurança que dá tudo certo. Independente de idade, vem prestigiar, que é um esporte muito legal, uma prática e uma arte também. Não podemos esquecer disso. Eu ando há três meses, gosto bastante. Hoje é minha primeira competição. É isso. Está ansioso? Como é que está o coração? O coração está mil, está quase saindo para a boca. O evento conta ainda com uma programação cultural com diversos shows. O festival, segundo a organização, também é fundamental para aumentar a visibilidade da modalidade esportiva. A gente tenta fomentar o skate da melhor forma, para crescer cada vez mais, mais pessoas terem acesso, poderem ter essa vivência e conhecer o skate, que é uma modalidade maravilhosa.